Aos 59 anos, Moacir Almeida descobriu um tumor. Estava com câncer de próstata. A descoberta da doença de forma precoce em 2012 foi fundamental para realizar o tratamento e principalmente para sua cura. No último exame meu na época, o meu PSA estava bem acentuado. De imediato foi feita uma biópsia onde foi detectado que eu estava com carcinoma de próstata. Fui encaminhado pelo hospital evangélico direto ao hospital Santa Rita. Nesse hospital Santa Rita, eu fiz 36 aplicações de radioterapia. Não houve a necessidade da cirurgia. O empresário que fez todo o tratamento no hospital evangélico em Vila Velha nunca teve receio do exame, mostrando que sem preconceito, a prevenção fica muito mais fácil. Nós, homens, de um modo geral, temos que terminar com esse preconceito. Não, poxa, câncer de próstata, isso não dá em mim. Todos nós temos que fazer os exames. Se eu não tivesse feito regularmente os exames desde a época, antes de 59 anos de idade, eu não estava curado. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o tipo mais comum entre a população masculina, representando 29% dos diagnósticos da doença no Brasil. Os números apontam também que o homem morre a cada 38 minutos devido a esse câncer. Por isso, novembro azul é o mês que visa alertar e conscientizar para o cuidado com a saúde do homem. O câncer de próstata é o câncer mais comum na população masculina, exceto antes o câncer de pele. Estima-se que em torno de 65 mil casos anuais são diagnosticados no Brasil entre 2020 e 2022. Segundo o urologista Rodrigo Tristão, os homens devem quebrar o tabu e ir ao médico para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar as alterações da glândula. Até porque 20% dos pacientes são diagnosticados somente por esse exame. Então, o exame do toque retal é um exame importante que o médico vai avaliar o tamanho da próstata, se tem algum nódulo, se ela tem alguma área de endurecimento ou não. Ele é um exame complementar a um outro exame que é feito, que é a dosagem no sangue de uma substância chamada PSA, que é antígeno prostático específico. Então, esses dois exames são exames complementares. Então, o exame do toque junto com o exame do PSA. Que a partir desses exames, o médico vai dizer se está tudo normal ou se tem alguma suspeita e que alguma alteração esteja acontecendo. Por isso, o urologista do Hospital Evangelico de Vila Velha explicou que a única forma de garantir a cura do câncer é o diagnóstico precoce que pode salvar vidas, já que na fase inicial, muitas vezes, a doença não apresenta sintomas. O câncer de próstata na fase inicial é completamente assintomático. Numa fase mais avançada, ele pode gerar uma série de sintomas, desde sintomas urinários até sintomas ligados à doença, quando ela vai para outros órgãos, acometem ossos e outros sintomas inespecíficos. É importante a gente ter em relação que todo homem, a partir dos 50 anos de idade, assintomático, ele deve procurar urologista para sua avaliação anual. Aqueles pacientes que têm história familiar positiva ou indivíduos de raça negra, que são considerados fatores de risco para a doença, devem começar os seus exames aos 45 anos de idade. Rodrigo Tristão destacou ainda a importância do tratamento quando diagnosticada a doença. As chances de cura são elevadas no câncer de próstata quando se é feito o diagnóstico na sua fase inicial. As chances de cura acima de 90%. De maneira geral, o tratamento do câncer de próstata envolve uma série de... São várias as opções, né? Desde uma vigilância ativa, que é, ou seja, a gente vai observar apenas a doença, não vai indicar nenhum tratamento inicial, desde cirurgia, radioterapia, e nas fases mais avançadas, envolve a aplicação de medicamentos, como hormonioterapia ou quimioterapia. mas o tratamento, a cura e a diminuição das chances de complicações ligadas à doença está diretamente relacionado ao diagnóstico na fase inicial da doença.